Olha, o assunto agora é saúde, febre alta, dores no corpo e nas articulações são sintomas quase automaticamente associados à dengue, chikungunya. Agora, a gente convive também com a febre do Oropux, que provoca sinais semelhantes e apresenta 55 casos na Bahia, o suficiente, preste atenção, para ser considerado um surto. Veja aí. O nome ainda não é tão popular. Agora é certo. É um pouco complicado. Nem os reflexos da doença no nosso corpo. Sabe quais são os sintomas? Não. Nem imagino que seja? É, deve ser coisa boa. Presente em Salvador há três anos, a febre Oropux vem atingindo cada vez mais pessoas em 2024. Nesta segunda, subiu para 55 o número de casos na Bahia. A maioria no interior, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Teolândia, Laje e Valença são as cidades mais afetadas. Na capital baiana, apenas um caso foi confirmado até agora. Nesse momento, nós estamos fazendo toda uma parte de investigação entomológica, capturando os vetores, lembrando que estamos falando de um ciclo, que é um ciclo silvestre. Então, estamos capturando o maruinho ou o mosquito pólvora, para identificar se esses animais estão, sim, infectados pelo arbovírus. E, ao mesmo tempo, estamos orientando a população. Entre os sintomas estão manchas na pele, dores nos olhos, cabeça e corpo, além da febre alta e calafrios. O quadro dura, em média, uma semana. O diagnóstico é iniciado na consulta que identifica os sintomas. A partir daí, o médico pode solicitar o exame de sangue, que depois é analisado pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado. É ele quem confirma ou não o caso de Oropuxi, descartando dengue, zika e chikungunya. O que nós fazemos aqui com essas amostras é pesquisa, tentar isolar o vírus. Vamos dar o diagnóstico às pessoas, que essas amostras vieram para a gente, que eu consegui, para a gente dar o diagnóstico. O nosso objetivo é auxiliar, ajudar a população. Quem é infectado não tem acesso a um tratamento específico. A orientação é repousar e ingerir bastante água. Os dias mais quentes colaboram para a proliferação do transmissor. Só ano passado foram cinco ondas de calor aqui na Bahia. O avanço dos casos pode ser freado com simples ações. Não deixar a água parada, combater todo o foco de proliferação de mosquitos. E outra coisa, as pessoas podem usar repelentes. É importante que não se deixe acúmulo de lixo, não se deixe acúmulo de folhas, porque onde tem matéria orgânica, aí sim, facilita a proliferação do mosquito. Nesse momento, mais do que nunca, qualquer sintoma, ele precisa buscar uma unidade de saúde. Pois é, depois da Covid, depois da dengue, da zika, da chikugunha, tem a Oropux na área também. E a gente tem que se cuidar, não pode vacilar. Doutor Roberto Badarol conversou comigo ontem aqui. Quatro, Oropux, H1N1, Covid e dengue. Quatro preocupações para as autoridades e para a gente também.